Aí tem 30 processos, 48.500, 38.91, 2014 e 55. É transferência de titularidade da DUP para fins de apropriação das áreas externas necessárias à expansão da subestação Xingu 500KV, localizada no estado do Pará, da ATE 21, Transmissor de Energia SA, para Belo Monte, Transmissor de Energia SPSR. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa, informa que há pedido de sustentação oral. Foi firmada entre a União e a ATE 21, Transmissora de Energia SA, o contrato de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 13, de 2013. Com vigência de 30 anos, este contrato de concessão estabelece em seu anexo 1, que deverá ser adquirido em uma área de 1.000 m², contigo a subestação Xingu existente. O objetivo da aquisição desta área é possibilitar a implantação das obras previstas no contrato de concessão, de responsabilidade da ATE 21, dos cinco circuitos de conexão da usina hidrelétrica Belo Monte, de responsabilidade da Norte Energia, e dos dois bipolos de corrente contínua com seus respectivos bancos de filtros que seriam licitados futuramente. Ainda conforme o contrato de concessão nº 13, de 2013 até 21, ficou responsável pela implantação do módulo geral e dos barramentos necessários às conexões de todas as obras elencadas acima. Por meio da resolução autorizativa nº 5031, de 20 de janeiro de 2015, foi declarada de utilidade pública para desapropriação em favor da ATE 21, a área de terra que prefaz uma superfície de 1.000 m² necessária à expansão da subestação Xingu 500KV, localizada no município de Anapur, no estado do Pará. A implantação das obras referentes ao contrato nº 13, que inclui as obras da subestação, que devem ser necessariamente previamente à conexão do primeiro circuito de corrente contínua para escoamento da UHA Belo Monte, encontra-se em situação de atraso. Face à constatação de que a subestação Xingu não estaria preparada a tempo para receber a conexão do primeiro circuito de corrente contínua para o escoamento da usina hidrelétrica Belo Monte, a diretoria da ANEL entendeu ser necessário viabilizar uma solução que atenda à ausência dessas obras. A solução encontrada foi autorizar a Belo Monte, transmissora de energia, a implantar as obras da subestação Xingu 500KV, que são necessárias para a implantação da obra prevista no contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica nº 14, de 2014, com vigência de entre anos e firmada entre a União e a Belo Monte, transmissora de energia S.A. Isso significa que a Belo Monte, transmissora, ficou responsável pela implantação, tão somente, do módulo geral para ampliação da subestação Xingu 500KV. Pela resolução autorizativa 5.949, a BMTE foi autorizada a implantar reforços, dentre eles a expansão dos barramentos e o módulo geral para a expansão da subestação. A carta da BMTE, de 20 de junho, cadastrada pelo protocolo geral do ANEL no mesmo dia, solicita a transferência da titularidade da Declaração de Utilidade Pública para desapropriação das áreas de terras necessárias à expansão da subestação, publicada por meio da resolução autorizativa 5.031. A SCT, diante dessa solicitação, encaminhou uma solicitação para a manifestação da T.A. 21, acerca desse requerimento. E a carta da T.A. 21, ela se manifestou contrariamente ao acolhimento do requerimento da Belo Monte, transmissora. E a Procuradoria Federal Juntanel, com estudamento de resolução autorizativa, a referendou. Em 25 de julho de 2016, foi sorteado como relator do processo, é o relatório. Então, a sustentação será feita pela doutora Karina Martins Santos, representante da T.A. 21. Meus cumprimentos à diretoria da ANEL e aos demais presentes. O primeiro ponto que a T.A. 21 apresenta aqui é que ela entende que a transferência da obrigação de realização de reforços na subestação Xingu, que foi transferida à Belo Monte, transmissora, ela deve ser julgada conjuntamente com a transferência da DUP, correspondente, porque ambos formam um objeto uno e indivisível. O segundo ponto é de que não existe fundamento legal para as transferências pretendidas pela ANEL. Isso porque as hipóteses de extinção das concessões, elas são expressamente previstas na Lei 8.987. O que a ANEL pretende fazer nesse caso, se assemelha à encampação, que é de fato a retomada do serviço público ao poder concedente durante a vigência do contrato de concessão. Para ocorrer a encampação, ela deve ocorrer por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa e mediante prévio pagamento de indenização. Não é o caso. No mais, a concessão do objeto a um terceiro, ela deve ocorrer mediante procedimento licitatório, que também não ocorre no presente caso. Um outro ponto levantado aqui pela UTE 21, é a consequência da transferência de parte do seu objeto, do seu contrato de concessão, do seu objeto, e da sua DUP, que é a redução da sua RAP. Isso é fruto de um edital e de um contrato previamente firmado e que vincula as partes, tanto a ANEL quanto a TE21. E ela resulta necessariamente em prejuízos econômicos à concessionária e dificulta ainda mais as tentativas da concessionária de transferir o controle das suas... Desculpa, de grupo é bem boa, de transferir o controle das suas concessionárias ao novo grupo de investidores. Por fim, a TE21 entende que a transferência pretendida é um reconhecimento tasto da natureza reversível dos ativos relacionados à construção das instalações de transmissão, tratando-se, assim, de bens e direitos essenciais à prestação e à continuidade do serviço, e, portanto, devem ser revertidos ao poder concedente mediante pagamento de indenização. Em conclusão, a TE21 é contrária à transferência de parte da sua concessão e da DUP necessária à implantação dos reforços na subestação Xingu, por entender que tal medida é ilegal e afronta não apenas seus direitos, mas os direitos dos seus credores. Obrigada. Obrigado, Procuradoria. O Procuradoria entende que a transferência de titularidade da DUP é mera decorrência da Resolução Autorizativa 5948, de 12 de julho de 2016. Então, a DUP não é um ato personalíssimo concedido a favor do empreendedor. Ao contrário, a DUP é conferida com a finalidade de atender ao interesse público, ou seja, atender à concessão. No caso, a DUP originária não mais atende ao interesse público, pois foi concedida a uma empresa que não é mais responsável pela obra que justificou a emissão da DUP. Portanto, a transferência da DUP é medida que se impõe. Por tal razão, o Procuradoria opina pela juridicidade da Minuta de Resolução Autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, para que seja possível implantar a obra autorizada a Belo Monte Transmissora de Energia, por meio da Resolução Autorizativa 5948, como pontuado pelo Procurador, é necessária a aquisição do terreno de mil metros quadrados declarado de utilidade pública em favor da TEA 21, por meio da Resolução Autorizativa 5031. A Carta 09, da 7 de julho de 2016, na TEA 21, argumenta que transferir a titularidade da declaração da entidade pública significa transferir parte das obras previstas no contrato de concessão, número 13, de responsabilidade da TEA 21, Transmissora de Energia, para o contrato de concessão, número 14, de responsabilidade da Belo Monte, Transmissora de Energia. São trazidos à tona os vários argumentos jurídicos que, em tese, impossibilitariam tal transferência neste momento. Ao emitir a Resolução Autorizativa 5.948, a diretoria colegiada da ANEL determinou que a Belo Monte Transmissora ficasse responsável pela implantação da expansão dos barramentos da substação Chegou, 500KV, e de todo o módulo geral dessa expansão. Na ocasião dessa decisão, foram analisadas todas as questões jurídicas envolvidas, não cabendo agora retomar a discussão dessas questões. Na 25ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, realizada em 12 de julho de 2016, os argumentos da Carta 09 foram reproduzidos durante a manifestação oral do Sr. José Guilherme Berman, representante da TEA 21, e foram rebatidos pela Procuradoria Federal Junta ANEL, bem como pela diretoria. Portanto, para cumprir a decisão da diretoria colegiada da ANEL, disposta a Resolução Autorizativa 594, é necessária a transferência da titularidade de declaração da declaração de utilidade pública, emitida por meio da Resolução Autorizativa 5031, da TEA 21, para Belo Monte Transmissor Energia. Então, diante do exposto, considerando que consta o processo 48500-003891-2014-55, voto pela aprovação da Resolução Autorizativa, como a minuta anexa, que altera a Resolução Autorizativa nº 5031, transferindo a titularidade da declaração de utilidade pública para desapropriação da área de terra necessária à expansão da subestação Xingu 500KV, localizada no município de Anapu, Estado do Pará, da TEA 21, Transmissora de Energia, para Belo Monte Transmissora de Energia S.A. Eu volto. Em discussão. Bem, aqui eu entendo também que a dupla é uma decorrência do que já foi objeto da outra resolução, que transferiu a responsabilidade dessa parte aqui do empreendimento para a empresa Belo Monte Transmissora, não é isso? É. De energia elétrica. Então, eu acho que essa questão que foi levantada na sustentação oral tem a ver com aquela resolução que já foi objeto de deliberação. A dupe, como o procurador falou, para mim é uma decorrência, não tem como a dupe ficar com alguém que não tem mais essa responsabilidade. É claro que o que foi aqui colocado, em princípio, faz até algum sentido, mas é bom lembrar que já de longa data, a gente sabe que não é por vontade da Bengoa que ela chegou no ponto que chegou. Mas, sabidamente, essa situação tem trazido grandes preocupações para o setor elétrico e, eu diria, prejuízo para o setor elétrico e para o interesse público. Então, aqui, além do interesse do agente que pode ser ilegítimo, que defende a representante da Bengoa, mas tem um interesse público que sobrepõe a isso. E ficar com essa obra parada, interrompida, pelo tempo que já ficou e o que pode levar ainda para resolver essa questão da transferência do controle das empresas, da Hold, que controla as concessionárias por parte da Bengoa, tem se mostrado absolutamente incerto essa data. Nós já fizemos várias interações no sentido de tentar viabilizar essa questão, agora está na esfera da recuperação judicial das empresas que controlam essas concessionárias e não tem nenhum horizonte, nenhuma perspectiva de solução disso, pelo menos na minha visão, a curto prazo. Então, eu acho que aqui não tem como não implementar o que está sendo proposto aqui. E, diretor, se você for olhar em tese os argumentos da T21, todo qualquer prejuízo que possa decorrer dessa decisão, ele é financeiro, ele pode ser revertido a qualquer momento. Isso. É se reconhece ou se não reconhece um direito a um determinado valor financeiro. O prejuízo ao usuário e ao setor elétrico de não ter obra é de uma magnitude absurda quando comparado com o eventual direito da T21. E se a obra não for feita no prazo, o perículo imora hoje está do lado do usuário. Se ela não for feita, ela é irreversível. Então, o principal aqui é garantir a tempestividade dessa obra. Depois, a gente pode discutir nos processos que estão caminhando, onde vai ter direito a contraditório, onde vai ter tudo eventual direito da T21. Agora, o que não se pode é embargar uma obra cujo efeito vai ser muito maior do que qualquer direito hoje em jogo. É verdade. Eu diria pretenso direito, porque inclusive, como bem colocado, isso será analisado nos processos próprios. Aliás, lá é um rito que absolutamente garante esse contraditório, como deve ser. E também eu queria registrar, diferente do que foi afirmado, que aqui não sinaliza nem caracteriza nenhuma já definição de que são bem reversíveis, portanto, passivos de indenização. Absolutamente não. Isso será discutido no processo que está em curso, que pretende analisar a questão da caducidade. Então, lá pode isso ser discutido. Mas aqui não sinaliza nessa direção, muito pelo contrário. Pelo menos o meu entendimento que não caracteriza essa questão da reversibilidade dos bens e muito menos o direito à indenização. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação da resolução autorizativa, que altera a resolução 5031, de 20 de janeiro de 2015, transferindo a titularidade da declaração de utilidade pública para desapropriação de áreas de terra necessária à expansão da subestação Xingu, 500 KV, localizado no município de Anapu, Estado do Pará, da ATE21, transmissora de energia SA, para Belo Monte, transmissora de energia SPSA, próximo item.